O Mal Acostumado Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Nem eu sem vocês O Mal Acostumado Você me pensou O Mal Acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi com você meu bem Comigo Comigo E todas as loucuras Você me deu também E aí vocês Você já faz parte E fica tão difícil Dividir Você de mim E quando faz carinho Me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar O Mal Acostumado O Mal Acostumado Só vocês O Mal Acostumado Só vocês O Mal Acostumado Com o Seu Amor Com o Seu Amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi com você Foi com você meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Diga aí Você já faz parte E fica tão difícil Dividir Você de mim E quando faz carinho Me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar O Mal Acostumado Só vocês O Mal Acostumado O Mal Acostumado Então volta Nem eu sem vocês Ser feliz Mal Acostumado O Mal Acostumado Como seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você Não posso ser feliz Com o Seu Amor Com o Seu Amor